abelhas o biomacatica pergunta e resposta sou Gilvan seja bem-vindo ao nosso canal e aqui eu vou fazer algumas vou dar resposta olha foi interessante vai ser do Ceará entrar em contato comigo mas também que eu ainda não abelhas morrendo mas qual foi o sintoma que eles mostraram eu perguntei a abelha tá morrendo as abelhas comendo as crias de enquanto que a abelha pode comer as crias não é quando a abelha vira zanganeira que a postura é feita pelas operar qualquer fêmea de qualquer abelha pode fazer postura só que as posturas não serve só vindo as posturas feitas pela rainha inclusive as posturas feitas pelas operárias e são abelhas obreira e esses ovos são chamados ovos tróficos que de modo geral a rainha come outras operárias se eu já vi também elas fazendo postura ela faz e acontece isso agora quando a abelha fica zanganeira aí você ou dá um destino correto ou você perde a colônia que ela não sai mais para nada então nesse caso elas começam muitas vezes a comer posturas tá isso acontece agora o que a mais acontece são dois casos ou três quais são esses dois casos questão de eu vou chamar aqui de termo regulação ou desajuste da termo regulação regulação ou ainda não mas não é a mesma coisa não parecido mas tá tudo em consonância tudo em harmonia ou choque termo o que que é esse choque termo é porque tua caixa não tem vedação se o tempo esquenta que vai acontecer vai esquentar lá dentro se o esfria vai esfriar lá dentro da caixa e aí nesse caso a abelha vai fazer uma série de cor mas quando acontece essas crias morrem como são crias novas pode morrer também crias velhas normalmente são as crianças posturas recentes elas vão se chamaram aí de ruê vai acontecer isso falou com o manduri da caatinga lembra manduri que eu chamo da caatinga que no Rio Grande do Norte se pode ligar chama de rajadinha listradinha ou chama de rajadinha tem várias denominações de manduri e são todos populares que a melita massiva tá esse é o nome científico da espécie ou você chama uma coisa ou chama outra escolha tá vontade muita vontade prazer seu Gilvan tô te dando esse essa dica não fica misturando falando só fragmentamento fragmentado o nome de uma espécie biológica nome científico ou você fala uma coisa ou fica à vontade para falar chamar seus nomes populares também não tem problema então mas aí eu não sei se a área de ocorrência ele sabe tá morrendo eu digo as minhas nunca aconteceram isso nunca absolutamente nunca porque tem uma questão que eu sou eu sou bastante é pontual na questão da vedação das caixas quando eu vejo a abelha botando um barro já fiz vários vídeos para vocês eu vou lá e de uma maneira bem sistemática eu vou retirar esse barro mas vou retirar mas fazendo a vedação previamente faço a vedação para poder tirar o barro ou se tirar o barro imediatamente eu faço a vedação essa vedação é algo simples que eu tenho mostrado para vocês inclusive tem gente que bota lá um negócio no fundo da caixa dizendo que precisa para a abelha respirar não a abelha ali na caixa não respira quem respira são os seres vivos nem todos os seres vivos tem seres que são não faz respiração faz fermentação alguns microfongos faz esse tem esse exemplo por exemplo tá um exemplo clássico de bicho que faz a fermentação é o fungos que é usado chamado levedura não popular é utilizado na fermentação de massas na fermentação fazer cerveja da uva no caso não sei até quando eu sei que é fermentador tá ele não ele não faz respiração esse bicho micro fungos um bicho pequeno microscópio bom então esses são sintomas se tá acontecendo isso é porque tua abelha tá bom e aí teve outro caso caso agora o cara aqui na Bahia no sertãozão da Bahia tá com que como andar gente urussuamarela não popular tem várias abelhas inclusive a própria bugia pode ser chamada de urussuamarela é chamada de urussuamarela não popular mas qual urussuamarela poderia ser a melita rufi ventris que é uma da amazônia basicamente não era melita também tem na amazônia melita flávio ineata aqui na Bahia no sertãozão baiano o quando ele bateu que mostrou o vídeo para mim eu diria umas cinco colônia que vai essa então condenada essa aí pode ter certeza aí tá morta eu digo não tem como que que aconteceu ele trouxe um período que tava mais ou menos frio que uma certa umidade sertãozão seco sertão catinga aberta tinha chuvas período de dois mil e vinte e dois chuva começou até dia vinte e quatro de outubro do ano passado dois mil e vinte e um as abelhas até ali elas ia tranquilo mas quando bateu-se esse sequidão essa questão seca da catinha que a gente sabe que isso é importante tem que ser seco mesmo período do ano tem que ser faz parte da ecologia é do ambiente é da natureza de tudo é do conjunto de fatores que eu não vou aqui falar mas as abelhas começaram o que que aconteceu por conta delas não aguentar baixou demais a umidade ficou tudo seco começaram elas começaram a roer as crias então esse é um dos outros sintomas que a abelha tá deslocada ela tá despatriada ela tá eu diria deserdada que o cara fez isso até deserdou a abelha deixou tirou ela do seu habitat natural tem outros fatores pode estar envolvido nisso aí mais um deles é isso e a abelha começa a roer as crias que ela já era adeus abelha adeus aquelas e colônia cidadão não vou citar o nome é uma questão de respeito só entra aqui depois pega meu contato aqui tem um contato na descrição do vídeo então não adianta ela ali adeus adeus não serve mais para nada tá bom outra coisa eu tenho batido muito na tecla isso aí vai me perguntar mais uma vez de toda hora entrando pessoa vende abelha gente como que eu posso vender abelha só vendo abelha para o local de ocorrência agora tem milhares hoje no Brasil que vende você tá em São Paulo você quer comprar abelha manda sair da Caatinga você comprar abelha daqui da Caatinga você compra qualquer lugar do Brasil mas você tá no Rio Grande do Sul você compra você vai no Mercado Livre então nada contra aí o Mercado Livre a questão que vai dizer o que é certo o que é o que é radás é os meios a diria que os meios legais os órgãos ambientais não sou eu não sou fiscalizador não sou polícia eu tenho outro papel eu sou funcionário pouco sim há muito tempo mas não sou fiscalizador isso aí não é uma causa para mim mais eu já alertei o canal aqui já fez demais agora eu não vou te vender bom outra pergunta que foi muito interessante porque gente tem muita gente eu já respondi isso já fiz vídeo mas agora eu vou responder por que que aqui na Caatinga é difícil de você pegar abelha em iscas e vocês sabem por quê porque já disse já destruí quase as tuas abelhas as primeiras as mata Caatinga Caatinga quer dizer mata branca tá e Guarani floresta na verdade seria cinza no geral não é muito bom ficar traduzindo não mas é isso fato esse que é porque não tem quase abelha como é que abelha você vai armar a isca sem local não tem abelha jeito nenhum por quê que eu já peguei já peguei na natureza pego aqui em casa mostra ah não pega na isca pé outra questão que eu vi o doutor falando gente não é nada contra doutor eu admiro os grandes doutores da história da humanidade brasileira ou não brasileira tem um monte eu podia ficar aqui duas horas só falando citando o nome pessoas que eu admiro tá vou citar só hoje doutor quer vou falar só outro outro doutor Albert Einstein vou falar três Charles Robert Davi pai da evolução Davi pai da teoria da evolução e quer o maior geneticista de inseto da história da história da nossa história toda a humanidade desde o início da sua seus primórdios bom não tenho nada contra não tenho raiva doutor mas tem que dizer o cara é um pé inchado o cara não sabe de nada é de gabinete é de cartilha lê pouco e lê mal interpreta mais pessimamente tá então eu ouvi ah mas falando essa asneira que vocês vem assistir agora dizendo olha tem muita gente não trata mais outros tratam tem documento eu tenho artigo científico vai na internet pesquisa lá no Cielo a biblioteca virtual pesquisa lá no Google acadêmico você vai encontrar vários artigos científicos documentos de dissertação de mestrado até umas horas tese doutorado tratando as abelhas em tribos gente todas as abelhas neotropicais elas podem ser chamadas de meliponíneos no português meliponíneos deixa até a palavra aqui embaixo porém quando você tratar se você quiser ainda usar o termo tribo tem várias tribos de abelhas vamos falar só das eussociais das produtoras de mel tem a tribo não não das abelhas não neotropicais produtoras de mel são as aves que é a pinine a pinine é assim que escreve latim é latim aí tem as tribos por exemplo a tribo trigonine as nossas abelhas produtoras de mel ou que tem mel ou que vive em sociedade só chama como não está errado não tem nada de erro aí apenas dentro da biologia seria não vou aqui dar aula de biologia para vocês sobre comportamento animal não é isso o objetivo mas explicando a tribo trigonine que tem dela dentro da tribo trigonine todas as abelhas que praticamente só temos três tribos aí para a gente praticamente falar a tribo trigonine que está a maioria das espécies neotropicais das 400 espécies que existem catalogadas a tribo lestrimelitrinine é assim mesmo lestrimelitrinine que está a lestrimelita limão a lestrimelita trópica entre outros são 26 espécies ocupando três continentes apanha dominante no continente americano e mais na América do Sul ainda o sul do continente também no continente africano continente asiático são encontradas são 26 espécies catalogadas a tribo meliponine meliponine eu deixo as grafias desses nomes que eu estou citando quando falar em tribo meliponine são abelhas que pertencem a um único gênero gênero meliponine só tem esse gênero as lestrimelitrinine só tem o gênero lestrimelita e a tribo trigonine aí engloba um monte de outros outros gêneros tirando a apenine que é das apes que tem abelhas que são produtoras de mel então que fique bem claro isso quando eu vi que é um doutor falando essa mistura dizendo que todas as abelhas são de tribo meliponine meliponine não elas são de um é um nome gênero que é criado dos mer são meliponine tirando as aves todas as abelhas neotrópicas abelhas que têm ferrões atrofiados elas pertencem deixo a palavra também meliponine não é meliponine meliponine é uma tribo tá ainda se trata desse jeito é que eu vejo um doutor também encher meu saco não vou dizer o nome ele tá lá num monte de redes sociais encheu meu saco perturbou até umas horas foi o cabacinho mais indiscreto o cara mais chato aquele cara que não é palavrão mais pentelho que a gente conhece na vida aquele sabe aquele pela saco meio chato pra caramba dizer que não usava mais termos de tribo não se você não quiser usar usa meliponine agora meliponine é apenas um gênero só agrupa um gênero que aí tem várias espécies quais as espécies a gente aqui concluir esse entendimento as espécies que estão todas as não populares todas as mandaçaia que são quatro todas as urussus que são mais de uma de uma dezena é fácil uma dezena todos os munduris também passa aí de umas cinco todas as guardas são bem umas três ou quatro catalogada bugias todas essas abelhas elas fazem parte do gênero melipona que pode que também são da tribo meliponine ficou claro agradeço a você que chegou até aqui que isso sirva que seja uma compreensão porque eu nem discuti com esse pessoal quando eu vi quando eu falei quando eu fui falar a questão de crítica eu vi que o cara tava querendo crescer pra cima de mim se achando essa coisa toda super soma do conhecimento aí eu parei não dá para discutir com essa pessoa porque eu vejo o nível dela é muito limitado e a gente descarta sai então gente agradecendo agradecendo a você nós estamos chegando aí estamos com 9.900 inscritos chegando aos 10 mil completo ajuda a completar esses 10 mil inscritos é um canal que desce lentamente não é um canal que a gente sabe onde estamos e nós temos os pés no chão obrigado por ter assistido o nosso próximo vídeo